Mas cadê meus um buzeiro? Que florava todo ano Nas bachadas, nas veredas, mana-mia Cadê o pé de um bom meu mano? Mas cadê meus um buzeiro? Que florava todo ano Que florava todo ano Mas cadê meus um buzeiro? Que florava todo ano Nas bachadas, nas veredas, mana-mia Cadê o pé de um bom meu mano? Mas cadê meus um buzeiro? Cadê meus um buzeiro? Música Mas cadê meus um buzeiro?